Estou feliz, estou tranquila, agora é uma vida nova. O sentimento foi ótimo. Vim me aposentar. Agora vou, dentro da minha vida, vou passear, ver minha mãe, ver meus irmãos. Gratidão, dignidade, carinho, surpresa e alegria. Foram sentimentos expressados por pessoas atendidas nos dias 17, 18 e 19 de outubro, no mutirão Pop Rua Jú de Santo André. Bom, eu consegui, graças a Deus, o Luz, eu sou deficiente físico desde 2019, então eu tentei sozinho em 2020. Até então, sozinho, estou tentando. Aí hoje, graças a Deus, antes de ontem, na verdade, no primeiro dia eu vim, e hoje eu assinei o contrato, graças a Deus eu consegui o que eu precisava. Então, eu estou satisfeito, eu vim fazer aqui no mutirão, vem um benefício aí do braço aqui. A ação de cidadania foi coordenada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pela Justiça Federal em Santo André, com o apoio da Prefeitura. Essa é uma ação que foi proposta inicialmente pelo Conselho Nacional de Justiça, não só para os tribunais federais, mas também para os tribunais estaduais, e que no nosso tribunal ganhou um destaque, uma aprovação muito grande. Uma parceria muito importante, quando me foi apresentado o Pop Rua Ajude, esse programa que, na verdade, é uma grande força, tarefa, para trazer cidadania para as pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial as pessoas em situação de rua. De pronto, a cidade já adotou o programa. É uma iniciativa inédita que o Poder Judiciário seja o protagonista, no caso, o TRF3 e o TRT de São Paulo, se incorporou a esse projeto. Eu atuei aqui em Santo André durante 20 anos, é a primeira vez que esse projeto está sendo feito aqui. É um projeto extremamente enriquecedor para a cidade, considerando o número bastante elevado de pessoas em situação de rua que nós temos aqui. É uma forma de oferecer a cidadania para essas pessoas. O mutirão recebeu 820 pessoas e realizou mais de 2.600 atendimentos nas áreas de assistência, justiça e cidadania. O nosso foco é a documentação, é fazer com que essa pessoa consiga exercer os seus direitos dentro de todos os órgãos possíveis. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, no atendimento do PopJude Rua, né? E fazendo esse trabalho tão bonito de acolhimento à população mais vulnerável. A coordenadora do PopJude, na Justiça Federal da Terceira Região, Marisa Cúcio, falou sobre o reconhecimento do projeto. E ficamos muito felizes com a indicação lá do Prêmio Novare. Espero que inspirem os órgãos federais, estaduais, municipais, para que adequem essa política, né? Para atendimento, facilitando o atendimento da população em situação de rua. Porque eles têm muita dificuldade para entrar em prédios regulares, são barrados muitas vezes. E esse mutirão, ele visa trazer todos os órgãos ao mesmo tempo, facilitando o acesso à documentação e ao acesso à justiça. Música Música Música